É, povão, o mês do Halloween tá vindo aí. E como vocês já sabem, o canal aqui, Lervicia, sempre faz uma programação especial para esse mês do Halloween. Esse vai ser o quarto ano que eu vou fazer uma programação especial para o mês do Halloween. Praticamente desde que o Lervicia surgiu, eu venho fazendo uma programação especial para esse mês de outubro, que é o mês do Halloween aqui no canal. E, com certeza, esse ano de 2015 eu não ia passar em branco. Então, esse vídeo eu venho falar para vocês algumas coisinhas que eu venho preparando para o mês do Halloween que vocês vão ver aqui no canal. E, com certeza, esse vídeo eu venho. O pessoal que viu o sétimo Hangout do Terror, que teve algumas semanas atrás, já deve saber mais ou menos o que eu preparei. Mas quem não viu o Hangout ainda ou ficou com preguiça de ver aquele Hangout daquele tamanho, eu vou falar nesse vídeo algumas coisas que eu estou separando. Então, vamos lá? Gente, eu estou com uma colinha aqui porque eu marquei várias coisas que eu quero preparar para vocês. E eu vou falando aqui, eu vou lendo aqui e vou falando para vocês, combinado? Primeiramente, eu quero falar sobre alguns livros que eu pretendo fazer resenha para o canal e para vocês nesse mês do Halloween. Então, eu quero ver se eu falo sobre esse daqui, A Tumba e Outras Histórias, do HP Lovecraft. Quem não sabe, eu sou fã demais desse cara. Para mim, o melhor autor de livros de terror que já existiu. Ele é fantástico, ele é maravilhoso. Já fiz resenha de duas obras dele aqui no canal já. Essa aqui, então, vai ser a terceira obra que eu resenho dele aqui no canal. E eu estou bastante ansioso para falar mais sobre Lovecraft aqui. Pretendo falar também sobre esse livro aqui, O Cemitério, do Stephen King. Esse livro, a primeira vez que eu li ele foi há muitos anos atrás. Se eu não me engano, eu tinha meus 13, 14 anos. E eu, na época que eu li, eu gostei demais. Eu lembro que eu achei o livro estupendo. E realmente, é um dos melhores do King, né? Mas, agora, lendo ele com outros olhos, porque agora, para quem não sabe, eu sou pai. Eu tenho uma filhinha de um ano e seis meses, chamada Sarah Morgana. E o livro, por lidar muito com essa questão da paternidade, tudo que um pai faria para salvar seu filho e tudo mais, mas, creio que agora, numa releitura desse momento da minha vida, o livro vai ser muito mais terrorizante. Então, eu quero falar sobre esse livro com vocês no mês do Halloween. Vou falar com vocês também sobre esses dois livros que eu recebi de parceria do autor Rubens Francisco Luquetti. Ele é um grande autor de livros voltados para a Pulp Fiction, ou ficção de polpa. Eu não vou explicar agora, porque eu já fiz uma longa explicação sobre o que é Pulp Fiction lá no 7º Hangrauch do Terror. Se vocês quiserem conferir, corram lá, que lá tem a explicação direitinho sobre o que é isso. Mas, na vídeo-resenha desses livros aqui, eu vou explicar novamente para vocês. Mas, então, os livros em questão são esses aqui. As Máscaras do Pavor, com essa capa fantástica. E o Museu dos Horrores. Essa capa aqui é magnífica, gente. Olhem que capa mais sensacional. É muito bonita, gente. E são livros de terror, então. Literatura voltada para a Pulp Fiction, como eu já falei para vocês. E, gente, veio autografado. Olha para você ver que chiqueza. Quero falar para vocês também sobre esse livro aqui, Comunhão. Não, não é um romance de banca. Não é uma história medieval. Não é um romance contemporâneo. É um livro de terror, gente. Com essa capa aqui. Mais uma vez, eu expliquei o porquê dessa capa medonha. Lá no Hangout do Terror, o sétimo Hangout do Terror. Eu vou deixar o link desse Hangout do Terror para vocês conferirem. Lá eu falo melhor sobre esse motivo dessa capa terrível aqui. Mas, esse é um livro de extraterrestres. E é uma história real. Então, né? Eu acho que vocês conseguem sentir um medinho de extraterrestres, né? Eu tenho? Então, esse aqui também vai marcar presença no nosso mês do Halloween. Eu estou para receber da editora Darkside Books o livro Hellraiser. Vocês já conhecem o autor famosíssimo, Clive Barker. Eu já falei aqui que ele é famoso pelas histórias da coleção de livros, Livros de Sangue, que é lançado então em seis volumes. E também por ser o criador do Pinehead, o monstro do livro Hellraiser. E eu vou receber então Hellraiser da editora Darkside Books aqui de parceria. E eu vou ver se eu consigo falar para vocês, fazer a resenha no mês de outubro ainda sobre esse livraço. Oh, meu Deus. Fala oi para a câmera. É o papai. Papai, é o papai. Minha filhinha, gente. Ela veio aqui visitar. A mamãe. A mamãe está lá. Ela veio aqui me visitar gravando o vídeo para vocês. Dá tchau, filha. Dá um beijo no papai. Dá um upa no papai. A upa. Para quem não sabe, eu já li Hellraiser há muito tempo atrás. Muito mesmo, gente. Eu creio que fazem mais de dez anos que eu li esse conto pela primeira vez. E ele é realmente isso. Ele é uma novela, um conto. É uma história curta que foi lançada originalmente em uma coletânea. E essa coletânea meio que está extinta hoje em dia. Esse livro já é difícil de se encontrar. E ele nunca foi trazido aqui para o Brasil. Finalmente, depois de trinta anos que esse conto foi publicado, ele vai chegar aqui no Brasil. E a primeira vez que eu li foi numa tradução que eu encontrei pela internet. Uma tradução bem fraquinha, bem ruinzinha mesmo. Então, vai ser praticamente uma leitura pela primeira vez. Da editora Aleph, eu estou para receber dois livros que eu achei que são totalmente adequados para o mês do Halloween. Eu vou receber, então, Alien, o oitavo passageiro. Que foi escrito pelo Alan Jim Foster. E é uma novelização do filme de muito sucesso do Ridley Scott com a Sigourney Weaver no papel principal. Você já conhece o filme, você já conhece a história. É famosíssima. E o livro vai ser a primeira vez que eu vou ler esse livro. E eu estou muito curioso para ver como que a novelização ficou. Porque o filme é fantástico. E vou receber também da editora Aleph, Eu Sou a Lenda, do Richard Mateson. Esse livro, ele já foi lançado aqui no Brasil antes também. Eu até tenho a edição dele aqui, que foi lançada pela Novo Século, se eu não me engano. E a capa dele é a capa do filme, com Will Smith. Aquele filminho sem gracinha. E, então, eu vou ler essa nova edição. Porque eu li a primeira vez, há muito tempo atrás também. É um livro fantástico. É uma obra sobre vampiros excelente. E vou fazer uma releitura e vai ter resenha aqui no canal para vocês. Estou para receber da Suma de Letras, o livro O Vilarejo, do Rafael Montes. Esse livro está fazendo bastante sucesso. O pessoal está comentando demais. Rafael Montes é um ator brasileiro que está ganhando bastante prestígio, ultimamente, no mercado editorial brasileiro. E esse livro parece ser bastante interessante. É uma coletana de contos de terror, que vai remeter, então, aos contos de fadas. E eu acho que é bastante adequado para o mês de Halloween aqui no Lervistia. Agora, tirando resenhas, alguns outros papos que eu quero bater com vocês aqui. É um bate-papo sobre essa coleção aqui. Quem cresceu nos anos 90 vai se lembrar bastante dessa coleção aqui. Goosebumps, História do MPR, do Harry Alstine. E aqui eu tenho os 10 volumes que a editora Abril lançou. Eles lançavam em revistinhas de bancas. Todos os meses na banca saia um volume diferente. Eu tenho os 10 que foram lançados aqui pelas bancas. E eu vou bater um papo com vocês sobre essa série aqui. E, é, isso aqui é legal demais, gente. Marcou muito a minha infância. Vamos ter mais um Rubens Indica. Dessa vez eu vou indicar os meus filmes de terror favoritos. Então eu vou indicar, vou tentar indicar para vocês os 15 filmes de terror indispensáveis para um bom fã desse cinema do horror. Ainda dentro dos bate-papos, eu vou bater um papo com vocês e mostrar duas coleções de livros que eu tenho aqui na minha biblioteca. Que eu acho que são bastante interessantes. A primeira delas é essa daqui, As Ciências Proibidas. E é uma coleção, se eu não me engano, de 20 volumes. E ela é muito legal, gente. Tem um dos mais variados assuntos. Eu peguei um livro aqui, então, para poder ilustrar para vocês. Essa aqui fala sobre morte e reencarnação. E essa capa é muito creepy, gente. Eu vou mostrar, então, todos os volumes que eu tenho sobre essa coleção para vocês. E vamos conversar um pouquinho sobre ela. E também, no quesito coleções, essa coleção aqui, Mistérios do Desconhecido. Essa aqui fala sobre lugares místicos. Essa coleção é bem extensa, se não me engano, tem quase 30 volumes. Eu não tenho os 30 volumes. Eu tenho, se não me engano, eu acho que eu tenho uns 10 volumes só. Mas eu quero mostrar todos os que eu tenho para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre ela também. E é uma coleção muito bonita. Assim como As Ciências Ocultas, essa aqui também é uma coleção muito bem feita. Ela tem fotografias, ela tem ilustrações. É uma coleção muito legal. Vai ter resenha aqui também do mais recente livro do Cesar Bravo. Que ele lançou aqui pela Amazon. E então lançou o e-book. Que se chama Ouça O Que Eu Digo. E esse livro eu estou ansiosíssimo para poder ler ele. E eu vou ler aqui então no meu levo, meu leitor digital. E vai ter resenha desse aqui. Cesar Bravo, é bom demais da conta. E vocês podem esperar uma resenha bombástica. Eu vou fazer uma tour pelas minhas estantes de livros de terror. Um vídeo só mostrando todos os livros de terror que eu tenho. E um vídeo mostrando somente os livros do Stephen King que eu tenho. Porque Stephen King eu não posso encaixar ele só na categoria de terror. Ele escreve muitos gêneros diferentes. Então ele vai ter um vídeo só para ele. Então vocês vão ver todos os livros que eu tenho de Stephen King aqui no canal. No meio do Halloween. E por fim, eu estou organizando em parceria com as editoras parceiras aqui do canal. Um mega sorteio. Eu vou ver se eu consigo sortear para vocês 5 livros. Isso mesmo, gente. 5 livros para um ganhador. E eu estou conversando com as editoras e eu já consegui o Demonologista com a editora Darkside Books. Eu já consegui Alien e Eu Sou a Lenda com a editora Aleph. E estou conversando agora com a suma de letras para conseguir para vocês um escuidão total sem estrelas. Então uma pessoa vai ganhar esses 5 livraços aqui. Olhem para vocês ver, pessoal. E esse super sorteio, esse mega sorteio vai sair aqui no mês do Halloween. Então fiquem ligados. E por fim, a minha última notícia para o mês do Halloween vai ter mais coisas, gente. Isso aqui eu só estou falando por cima do que eu já planejei. A última coisa que eu tenho para falar para vocês é eu vou lançar no dia 31 de outubro um livro meu lá na Amazon para todo mundo comprar. Eu vou colocar um valor simbólico. Eu vou tentar colocar o mais barato possível que a Amazon deixa. Porque o meu intuito não é ganhar dinheiro como escritor. Eu não tenho mais essa ambição. Não acredito mais nesse sonho de ser um escritor. Mas eu vou lançar lá mais para poder ter um grande acesso, para poder ter um grande público. Porque a Amazon é uma plataforma que alcança várias e várias pessoas. E por lá eu vou conseguir ser lido por mais pessoas. Então eu vou lançar lá um livro. O livro se chama Noites de Terror. Vocês estão vendo a capa dele aqui. E ele é um livro sobre casas assombradas. E eu vou parar por aqui. Eu não falo mais nada sobre o que é o livro. Mas eu espero que vocês gostem. E pessoal, eu esqueci de falar no vídeo original. Então eu estou colocando este vídeo adendo aqui. Para acrescentar mais algumas informações. Primeiro, é que o meu livro, como eu disse, vai estar sendo lançado no dia 30 de outubro. Vai dar numa sexta-feira. E no mesmo dia, às 8 horas da noite, lá no canal Ler Vicia, vai ocorrer o Hangout de lançamento. Isso mesmo. Eu copiei essa ideia do meu amigo, Everaldo Rodrigues. Quando ele lançou o livro dele, Passeio Noturno. E eu vou fazer a mesma coisa. Então, está todo mundo convidado. Dia 30 de outubro, sexta-feira, às 8 horas da noite. Vai ter o Hangout de estreia do livro Noites de Terror. Que vai ser lançado pela Amazon nesse mesmo dia. E já convido todos vocês também a conferirem alguns contos. que eu coloquei e disponibilizei para download lá no site da Amazon. Então, eu vou colocar o link desses três contos que eu já coloquei lá. Aqui embaixo, é só você clicar em mostrar mais. Você vai direto para essas páginas desses três contos. Os contos em questão são Ela Me Viu Maga, o e-mail interrompido. Que é um conto... Eu não vou falar nada sobre o conto. Eu vou deixar que vocês confiram lá mesmo. Lá vai ter a Snops direitinho. Vocês vão conferir tudo certinho. O segundo conto se chama Eles Mandaram, Loucura ou Realidade. E o terceiro conto se chama Feliz Dia das Brujas. Esse, inclusive, eu fiz uma leitura dele aqui no canal no ano passado. No mês do Halloween do ano passado. Então, eu fiz uma leitura desse conto. Então, quem quiser comprar esse conto também está lá na Amazon. Como eu disse, é um valor simbólico. É um valor de apenas R$ 1,99. É o mínimo que a Amazon coloca, então, para contos. E vocês vão estar me ajudando demais divulgando esses contos, baixando eles e tudo mais. Então, está todo mundo convidado para poder baixar esses contos. E também todo mundo convidado para o Hangout de lançamento do livro Noites de Terror. Sexta-feira, dia 30 de outubro, às 8 horas da noite, aqui no canal Ler Vicia. Conto com a presença de todos vocês, pessoal. Então, povão. Isso tudo é o que eu estou preparando para o mês do Halloween. Eu falei pouquíssimas coisas aqui. Eu tenho uma lista enorme marcada aqui no meu caderninho aqui. Tem muita coisa que eu quero fazer ainda. E eu só falei por cima algumas coisas que eu já separei para vocês, que é certeza que eu vou falar no mês do Halloween. E espero que vocês gostem. Eu estou muito empolgado com esse mês do Halloween deste ano de 2015. Espero que vocês estejam também. Conto com a participação de todos vocês aqui no Ler Vicia durante todo o mês de outubro. E vamos que vamos, viu, gente? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o dedão para cima aí. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Não deixe de compartilhar esse vídeo para todo mundo, porque esse vídeo vai ajudar a chamar bastante atenção do pessoal para o mês do Halloween aqui no Ler Vicia. Então, compartilhe para todo mundo. Para o seu tio, para o seu vizinho, para a vovó, para o cachorro. Mostre para todo mundo. Não deixe de curtir a fanpage do canal lá no Facebook. Lá vocês sabem sempre, em primeiro lugar, tudo que vai sair aqui no canal. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.